Senhor meu Deus, quando ela é vinhada, contempla a Tua imensa criação. O céu e a terra, os astos ou oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. O céu e a terra, os astos ou oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. A terra, os astos ou oceanos, fico a pensar em Tua perfeição.